Fecha os olhos Vejo seu brilho celestial Faço silêncio Ouço a mais doce canção No vazio percebo Que tu és toda a criação E aos seus pés entrego Tudo aquilo que não sou Meu pai, minha mãe Deus em mim Delicada flor de lótus Que emana o seu perfume Meu pai, minha mãe Deus em mim Beija a flor dourado Voa alto no meu coração Pai do amor 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 Fecha os olhos Vejo seu brilho celestial Faço silêncio Ouço a mais doce canção No vazio No vazio percebo Que tu és toda a criação E aos seus pés E aos seus pés entrego Deus em mim Deus em mim Beija a flor dourado E aos seus pés entrego Pai do amor 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 Pai do amor